Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E hoje eu estou aqui no quarto de Larissinha, pessoal, para contar para vocês um pouquinho sobre minha gravidez. Como eu já fiz um vídeo revelando para vocês que eu estava grávida, hoje eu venho trazendo e falando um pouquinho sobre minha gravidez, né? Isso, se eu já sei se vai ser uma princesa ou um príncipe, o nome, pessoal. Também vou mostrar para vocês, pessoal, que eu já comecei a comprar os kits de higiene. Também já comecei, pessoal, porque eu já estou de cinco meses, já entrei para cinco meses, pessoal. Então, já tem que começar, né? Comprar as coisinhas. E, pessoal, fiz um tração segunda-feira, dia 27, hoje é sexta-feira, para saber realmente se ia ser um príncipe ou uma princesa, né? Para poder começar a comprar as coisinhas, né, pessoal? Porque eu já estou de cinco meses, né? É um que eu comprei aqui só foi o kit de higiene. Ainda faltam as coisinhas, porque eu já estou comprando assim aos poucos, né? Mas nesse vídeo eu quero contar tudo para vocês. Larissinha não vai participar hoje, pessoal, que ela está na escolinha. E Túlio está plantando ali a roça de milho, né? Como eu já tenho um vídeo de ontem no nosso canal, né? A gente mostrou, está preparando a terra, aí os rapazes vieram hoje, terminaram de arar. E Túlio e Zé, hoje, agora à tarde, estão plantando, né, o milho. Aí a gente só vai fazer, pessoal, mostrando quando o milho já estiver nascido, né? Todo nascidinho, a roça toda bonitinha. E, pessoal, vou começar a falar para vocês como está nosso bebê, né? Se está tudo bem, como eu falei para vocês, né? Eu fiz a ultrassom segunda-feira, dia 27. Mas, graças a Deus, pessoal, nosso bebê está bem, está saudável. Tem aqui as fotinhos deles. Vou mostrar para vocês. Ele está pesando, pessoal, 397 gramas já. Está bem gordinho. Aí está tudo bem comigo, com o bebê. Aí, aqui, as fotos. Ó, pessoal. Gostei bastante, né? Porque dá para a pessoa ter noção, mais ou menos, o formato do rostinho, né, pessoal? Dá para ver bem direitinho, ó. Gostei bastante. Ó, pessoal, a mãozinha ao rostinho. Graças a Deus, né, pessoal? Está tudo perfeitinho. Os bracinhos, as perninhas. Isso parece com Larissa, viu? Até o médico que Larissa foi com a gente. Eu fui mais chulha e Larissinha. Até o médico disse, nossa, parece bastante com ela. Vai nascer parecida com Larissa. Ela ficou toda feliz, pessoal. E também, pessoal, eu vou logo contar aqui para vocês, né? Se vai ser um principal princesa, nosso bebê. E, pessoal, nosso bebê vai ser outra princesa, pessoal. Larissinha ficou muito feliz, que era a vontade dela, né? Que fosse outra menininha para ela brincar, né, pessoal? E também eu e Túlio, fiquei muito feliz. Nossas famílias também. Meu mundo vai continuar cor de rosa. Toda cor de rosa agora. Com as minhas duas princesas, né? É isso aí, pessoal. E eu estou vendo, né, se eu faço o quarto dela, a das duas juntas. Aqui, Túlio também comprou uma cama para Larissa. Uma cama de solteiro. Para a gente arrumar bem bonitinho também, pessoal. O cantinho dela, né? Juntamento com a irmãzinha dela. Aí ela está toda feliz que Túlio vai fazer isso. Que a gente vai fazer, né? O quarto das duas juntas. E, pessoal, antes de revelar o nominho dela, né? Que a gente escolheu. Tanto eu, Túlio e Larissa, a gente escolhemos esse nome, né? Que a gente achou muito bonito. Foi um nome que a gente gostou bastante. Vou mostrar para vocês o que eu já comprei, né? Como eu falei, eu só estou começando a comprar os kits de engenharia dela mesmo, pessoal. Que eu não sabia, né? Eu soube segunda-feira, hoje é sexta. Aí eu não pude comprar nada no dia que nós fizemos em Garaões. Esse é o tração que foi feito lá. Aí agora eu vou começar a comprar as coisinhas. E também vou trazer vários vídeos aqui mostrando para vocês, né? Quando a gente também arrumar o quartinho delas, duas. Aí eu quero fazer um vídeo mostrando tudo direitinho. Fazer um tú, né? Pelo quarto delas, pessoal. Eu acho muito bonito. Assiste direto e acho muito bonito. Aí eu vou fazer também. Aí, pessoal, esse daqui eu ganhei no postinho aqui da Rainha Isabel, né? Que eu faço acompanhamento todo mês no postinho. É pelo SUS, pessoal. Aí eu faço lá. Eu ganhei esse pacote de fralda, ó. O primeiro pacote de fralda, né? Que a minha bebê tem. Esse daqui, ó. É... Pê. São Pê. E também esse lenço. Lenços umedecidos, pessoal. Esse daqui, ó. Eu ganhei de lá também. E as coisinhas que eu comprei, pessoal, para a minha bebê foram... Esse sabonete líquido. Comprei logo do grande porque usa bastante, né? Como vocês sabem. Tem que estar bom em todo dia. Ah, já comprei assim, grandão. Comprei uma linha completa dessa marca aqui. As coisinhas. Aí aqui o shampoo. Shampoo, pessoal. É muito cheiroso, viu? Esse daqui é o condicionador. Mesmo se não vim, né? Com cabelo, pessoal. Se vim carequinhos, nem larissa, né? Não se perde. Muito cheiroso. Aí comprei também um sabonete em barra, pessoal. Aí vem a saboneteira também, ó. E o sabonete. Aí a colônia. O mesmo kit. Comprei essa. E comprei essa outra, pessoal. Essa outra colônia aqui, ó. Usei bastante essa na Larissa também. Larissinha ganhou quando era novinha. E eu amei o cheiro, pessoal. Muito cheirosa essa. Aí eu comprei. Aproveitei as promoções, né, pessoal? Eu fui logo comprando. Que eu digo, tanto faz. Se vim um príncipe ou uma princesa, né? Os dois vão usar. Então eu vou logo comprar. Aproveitar que tá em promoção. E fui comprando. E também, pessoal, eu comprei o lenço, né? O pacote do lenço umedecido. Que foi da mesma linha. Tá fechadinho, ó. Vem 50 unidades. Esse. E esse daqui. Vem 75 unidades. E também, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês também. Que nossa princesa já tem até os brinquinhos de usar, pessoal. O que eu pretendo é furar a orelha dela, né? Assim que ela nascer. Foi de Larissinha. Quando Larissinha nasceu. Esses foram os brinquinhos dela. Eu guardei até hoje, pessoal. Ela não tá usando porque é muito pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir ver bem direitinho. Ah, é muito pequenininho esses, pessoal. Aí eu guardei, né? E quem vai usar é a irmãzinha de Larissa. Vai aproveitar pra irmãzinha de Larissa, pessoal. E, pessoal, o nome que a gente escolheu foi o nome que ficasse parecido com o de Larissa. Era o que a gente queria, né? Tanto eu como Antúlio. E Larissa também, né, pessoal? E a gente escolheu o nome Laura Manuela. Porque o nome de Larissa, pessoal, é Larissa Emanuele. Então, a gente amou bastante esse nome. Eu achei muito bonito, pessoal. Tanto eu, Túlio e Larissa. Larissa é a que amou, né? Porque ficou Larissa e Laura. Aí combinou bastante, pessoal. Aí também eu pretendo comprar um quadro com o nome Larissa Emanuele. E o outro com Laura Manuela. Pra botar aqui no quartinho delas, pessoal. Como eu falei, né, no vídeo, eu pretendo fazer o quarto da Juiz juntas. Aí como eu falei pra vocês, pessoal. Túlio tá aqui, ó. Terminando de gradear a terra, né, Túlio? Aí eu vou. E Zé tá ali, ó, plantando. Túlio também vai plantar? Eu tava plantando também, que é amarrando o trechorão. Ah, sim. Então, eu tô entendendo. Prontando. Vou de gradear a terra, pessoal. E os meninos, terminou de arar. Até lá em casa. E o Naruto, hoje. Tem dinheiro, né, não. Tem dinheiro, né, sim. Então, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo aqui no canal. Espero bastante que vocês tenham gostado. Comenta, compartilhe. Deixe seu joinha, né, Túlio? É isso mesmo, pessoal. E comenta aí o que vocês acharam, pessoal. Do nome que a gente escolheu pra nossa bebê. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.